Salmo 24, perdão, Salmo 24, não, Mateus 24, a partir do verso 1 diz assim, Jesus saindo do templo, e enquanto caminhava os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isso tudo? Perguntou ele, eu lhes garanto que aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, e em particular lhe disseram, Dizem-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus respondeu, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos de vocês. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso é o início das dores. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, Vocês serão odiados de todas as nações por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Bate essa bateria para nós aí, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Aleluia! E esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Sabe, é muito interessante que para você responder uma pergunta adequadamente, você precisa entender a pergunta, se você não entende a pergunta, a tendência é você respondê-la de forma equivocada, e eu não sei se você percebeu, mas os discípulos não fizeram apenas uma pergunta ao Senhor, eles fizeram duas perguntas, a primeira pergunta que eles fizeram é, Jesus, quando é que o templo vai ser destruído? E a segunda pergunta foi, quando é que o Senhor vai voltar? Quais são os sinais que apontam para a sua volta? E sabe o que é interessante? Sabe por que os discípulos estão perguntando essas duas coisas? É porque para o judeu a destruição do tempo significava o fim do mundo, se o templo fosse destruído, para o judeu significava que o mundo estava acabando, e a gente sabe que o templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas o mundo ainda não acabou, estamos aqui, pelo menos a gente acha que ele não está acabando, ou talvez esteja, não sei, mas o fato é que o mundo não acabou no ano 70 depois de Cristo, o que acontece aqui gente, é que Jesus está respondendo duas perguntas, a primeira pergunta se referindo a destruição do templo, e a segunda referindo-se a sua volta, ou eu poderia dizer para você, que esse momento em que o templo de Jerusalém foi destruído, é como se fosse uma maquete, um protótipo do que a gente pode esperar, quando de fato estiverem se aproximando os dias que apontam para a volta do Senhor, se a gente olhar para aquilo que aconteceu em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e perceber aquela movimentação e tudo o que aconteceu naquele tempo, aquilo ali de alguma forma, figura para nós o que a gente pode esperar que vai acontecer no mundo todo, em uma proporção um pouco maior, quando Jesus estiver para voltar, e é óbvio, eu não quero marcar aqui a data da volta de Cristo, porque eu não sou maluco para isso, mas eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você, enquanto Cristo esteve conosco, Ele não sabia, o tempo diz, que o tempo e a data eram concernentes apenas ao Pai, mas após a ascensão do Senhor, após a ressurreição, sua subida aos céus e o seu assentado à direita do Pai, o texto bíblico diz que agora Jesus sabe, Apocalipse 1, 1 diz que, aquele livro é a revelação que Jesus recebeu do seu Pai, é a revelação que Ele recebeu de Deus, e aquele livro fala a respeito das coisas que são concernentes aos tempos do fim, ou seja, aquilo que o filho não sabia, agora se tornou conhecido, e porque Ele sabe, Ele enviou então o seu anjo para falar com João, para que João pudesse então falar com a sua igreja, e é claro, o Apocalipse fala de tantas coisas, mas o assunto central não é o falso profeta, o assunto central não é a besta, nada disso, o assunto central do Apocalipse é que o nosso Cordeiro, o Cristo, o Rei, o Messias, Ele reina sobre tudo, Ele reina sobre todas as coisas, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, aí você pode me perguntar assim, Vinícius, quais são então os sinais que nós podemos esperar, que apontam para esse retorno do Rei? Quais são os sinais que Jesus apontou, que estavam presentes ali no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e que estarão presentes no mundo de uma forma muito mais exponencial agora, que antecedem o retorno do Filho de Deus? Eu quero dizer para você que Jesus mostrou para nós aqui, três sinais, o primeiro Jesus fala de sinais naturais, depois Ele fala dos sinais da graça, e depois Ele fala para nós dos sinais que são contra o Cristo, então eu vou repetir, sinais naturais, sinais da graça de Deus, e os sinais que são contrários ao avanço do Reino, sinais que são contrários ao Cristo, quais são os sinais naturais? Olha o que Jesus disse, que o tempo ao se abreviar, traria muitas coisas com Ele, o texto diz que ouviria-se falar de guerras, de rumores de guerras, eu não sei se você percebeu, mas há uma crescente aqui, preste atenção, Jesus fala assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, então perceba, nos dias que marcam o retorno do Senhor, nós ouviremos falar de conflitos políticos, conflitos entre nações, guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, sinais naturais, nações tentando tomar poder sobre outras nações, conflitos políticos, nações se levantando contra nações, não haverá mediação a essas coisas, não haverá pacificação, mas isso ainda não é o fim, depois Jesus diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverão terremotos, fomes, mas isso ainda é o início das dores, parece que como uma resposta da criação, a esses conflitos humanos, a própria criação vai começar a gemer, a própria criação vai apresentar sinais de desconforto, desses constantes conflitos entre os seres humanos, vai haver terremotos e haverá fome, são sinais naturais, são sinais que acontecem na história, na humanidade, no mundo, que apontam que o tempo para a vinda do filho do homem está perto, e gente preste atenção, se você acha que o final dos tempos ainda está para acontecer, eu quero dizer para você que você está redondamente, completamente enganado, gente, os últimos dias já estão acontecendo, ah Vinícius, você está falando isso por causa do coronavírus? Não, estou falando isso por causa da palavra de Deus, você se lembra da promessa de Joel 2? Joel 2 diz assim, e ao chegarem os últimos dias, e ao chegar o fim dos tempos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, e até sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito, nos últimos dias diz Deus sabe o que isso significa? é que quando o filho de Deus pisou os pés dele sobre essa terra na sua encarnação e enviou o seu Espírito lá em Pentecoste, meu irmão, o cronômetro de Deus já começou a contar nós já estamos vivendo os últimos dias querido e será que a gente pode olhar para a palavra de Deus e perceber esses sinais? os conflitos políticos, as contendas, discussões, os constantes conflitos pelo poder na humanidade fome, miséria e injustiça, a criação gritando a nossa volta por causa desses conflitos que são de forma alguma pacificados entre os homens gente, esse tempo é o tempo que deve nos fazer lembrar o nosso Rei está voltando, o Senhor Jesus está voltando meu filho, eu não sei se Ele vai voltar hoje, eu não sei se Ele vai voltar amanhã mas uma coisa eu quero dizer para você você e eu precisamos viver hoje como se Jesus tivesse ressuscitado ontem e fosse voltar a qualquer momento uma das coisas que eu estou gostando nesse trem de pandemia não no coronavírus e nos problemas que Ele tem trazido ao mundo e as mortes de forma nenhuma, isso aí entristece o nosso coração mas uma das coisas que é bem legal você perceber nessa quarentena, nessa reclusão mundial é que esse assunto da volta de Jesus voltou a ser falado, voltou a ser pregado parece que ver o mundo e os sistemas do mundo em colapso faz as pessoas se lembrarem cara, se o mundo está colapsando isso é um bom sinal, é sinal de que um reino melhor está vindo por aí um governador melhor está vindo por aí o rei está voltando nós temos os sinais naturais mas Jesus não fala apenas dos sinais naturais Jesus fala para a gente dos sinais da graça gente, eu não sei se você viu, mas Jesus falou que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo o evangelho do reino seria pregado a todas as nações sabe o que eu percebo? é que no tempo que antecede a volta do filho de Deus haverá uma comoção mundial em cada cristão, em cada igreja em cada pessoa que faz parte do povo e do reino de Deus para se tornar um testemunho vivo do evangelho para que o evangelho possa alcançar todas as nações para que o evangelho possa alcançar pessoas eu poderia dizer para você, por que não? que eu acredito cara, que para que isso aconteça Deus vai enviar um grande avivamento sobre nós Deus vai enviar o grande despertar do Espírito porque meu irmão, você acha mesmo, você acha que a igreja se mobilizaria dessa forma tão intensa e poderosa sem o poder do Espírito? cara, quando a gente olha para o texto bíblico só teve uma forma do mundo ser chacoalhado com a pregação do evangelho naquele mundo que estava ali no mundo antigo só teve uma forma do mundo antigo ser abalada pela pregação do evangelho e era o poder do Espírito Santo é verdade que aquelas construções, as estradas os meios de comunicação que estavam presentes naquele mundo viabilizaram a pregação do evangelho mas cara, o evangelho não foi pregado a todo mundo naquela época ou não foi pregado ao mundo antigo porque haviam estradas boas e meios de comunicação favorável o evangelho foi pregado a todo mundo naquela época porque o Espírito Santo porque o Espírito Santo encheu o coração de Pedro, de Paulo, de André, de João de Tiago, de Bartolomeu e esses caras estavam tão cheios do poder de Deus que se tivesse estrada ou não tivesse se tivesse meios de comunicação disponível ou não o fogo estava queimando tão forte naqueles corações que eles iam rasgar qualquer espaço no peito para dizer às pessoas naquele tempo Jesus Cristo reina Ele é o Senhor Ele tem todo o poder e Ele há de vir para estabelecer definitivamente o Seu reino Aleluia! Será que você entende isso? não eram os meios que viabilizavam a pregação quer dizer, a pregação não aconteceu porque a estrada era boa a pregação não aconteceu porque o papiro estava disponível a pregação não aconteceu porque os meios de comunicação que Paulo tinha estavam acessíveis a ele não meu filho a pregação aconteceu porque eles foram cheios do Espírito Santo cara, eu sei que eu tenho eu e você, a gente tem o Youtube nós temos o Instagram nós temos o Facebook nós temos o Twitter a gente tem o TikTok a gente tem, cara, a gente tem tudo a gente tem Zoom a gente tem Skype a gente tem o WhatsApp tem Telegram aliás, se você não segue a gente segue aí olha lá nos YouTube nas redes sociais segue nós Lagoinho Orlando Aleluia! Maravilha de Deus mas voltando à pregação cara, nós temos tudo agora vamos ser sinceros, gente ainda que a gente tenha tudo e que a gente esteja vendo a igreja mobilizada nesse tempo cara, você entra no Instagram maravilhoso uma live atrás da outra muitos cristãos deixando a comunidade para botar a cara no mundo e dizer Jesus está voltando mas cara você acha que só essa facilidade aos acessos aos meios de comunicação faz com que a igreja esteja despertada e pronta para pregar o evangelho e se colocar talvez em uma zona de risco para que pessoas sejam impactadas pela graça de Jesus gente, ter o Instagram na mão é muito bom mas é pouco ter o Twitter na mão o YouTube na mão o Facebook na mão é bom mas é pouco nós precisamos de mais do que a a facilidade que a internet nos confiou nós precisamos de poder do alto como diz Atos 1.8 e ao descer sobre vocês o meu espírito vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém em Judéia, Samaria até os confins da terra sabe o que acontece? quando o espírito vem e te enche ele coloca dentro de você um cirico tico santo você não vai conseguir ficar parado vai ser como aconteceu com Ezequiel cara, Ezequiel estava cansado de profetizar porque profetizar dava trabalho para Ezequiel profetizar custava para ele era difícil o pessoal não gostava dele ainda mais que ele profetizava uns negócios que era ruim para o povo o pessoal não gostava Ezequiel aí falou Deus quer saber de uma coisa estou cansado não vou profetizar mais eu profetizo o povo não converte ainda fica com raiva de mim mas o texto bíblico diz que quando ele tentou calar a voz de Deus aquele fogo ele começou a sentir como um fogo queimando nos seus ossos ele começou a sentir como que um fogo que esse fogo queime você nessa hora que esse fogo queime o seu coração nessa hora que esse fogo queime no seu coração ele queime em você queime nos seus ossos e ele diz eu não posso deixar de proclamar a palavra a vida que ele colocou dentro de mim meus irmãos os sinais da graça de Deus apontam para um tempo em que o evangelho é o de alcançar lugares remotos distintos ermos eu não sei se você sabe mas hoje enquanto eu e você estamos nessa quarentena no meio dessa pandemia talvez assistindo Netflix talvez assistindo vários seriados Jesus está aparecendo para muçulmanos no Oriente Médio dizendo para ele eu sou Jesus por que você está me perseguindo milagres estão acontecendo sobrenatural aquilo que a gente chama de sobrenatural que na verdade não é sobrenatural coisa nenhuma é só o natural porque a gente vive num mundo que a glória de Deus está presente o tempo todo cara sinais da graça de Deus nós precisamos pedir para Deus Deus abre os nossos olhos os sinais estão aí sinais naturais guerras rumores de guerra fome perseguição cara você leu o livro de Apocalipse você vê lá quatro cavaleiros o evangelho fome peste brigas contendas estão lá descrito nos quatro cavaleiros o pessoal fala assim não esses cavaleiros vão vir meu irmão você acha que os cavaleiros vão vir você acha que os cavaleiros estão para vir meu irmão os cavaleiros já estão aí a gente vive num mundo cheio de miséria cheio de guerra cheio de conflitos e nós estamos esperando o dia que alguma coisa vai acontecer que vai apontar para a volta do Senhor meu filho acorda os sinais estão aí sinais naturais sinais da graça de Deus e Jesus fala aqui para nós também dos sinais contrários ao evangelho e existe um outro texto que está aqui na palavra de Deus esse texto em Apocalipse capítulo 12 depois você pode ler não vou ler o texto para a gente não se delongar aqui mas em Apocalipse capítulo 12 o texto fala João tem uma visão ele vê uma mulher vestida do sol que tem a luz e as estrelas aos seus pés o texto diz que essa mulher está grávida ela está para dar a luz a um menino esse menino vai reinar ele vai ter autoridade sobre as nações mas ele também vê um dragão forte grande está doido para devorar o menino doido o texto bíblico diz que quando a mulher dá a luz o dragão avança para tentar devorar o menino mas ele é arrebatado para junto de Deus a gente sabe que essa mulher não é Maria Maria faz parte dela essa mulher representa todo o povo que Deus usou na história para dar o nascimento ao filho de Deus ao Senhor Jesus Maria faz parte dele mas não é só ela e a gente sabe disso sabe por quê? porque essas figuras já foram apresentadas lá em Gênesis você lembra quando José teve um sonho ele viu o pai e a mãe dele representados como o sol a luz e os irmãos como as estrelas ou seja só a luz e as estrelas eram retratados no sonho de José descrevendo o povo de Deus o povo de Israel essa mulher fala do povo que Deus usou na história para dar nascimento ao menino o Senhor Jesus o ele ser tomado significa que o pai o levantou o pai o tirou o privou do poder devorador do dragão o texto diz que por causa disso há uma batalha Miguel luta contra o dragão e os seus anjos ele é vencido e a Bíblia diz que porque ele é vencido ele é lançado à terra e o texto diz que ele é lançado à terra com muito furor e muita raiva e o texto faz uma exortação ai dos moradores da terra porque o diabo foi lançado nela e ele sabe que o seu tempo está contado e o texto bíblico diz que esse dragão que é lançado à terra vai juntar três aliados para tentar combater o povo de Deus para tentar de alguma forma perseguir matar a igreja sabe quais são os três aliados primeiro o falso profeta segundo o anticristo terceiro a Babilônia o primeiro animal que João vê surgir ali da água representa o anticristo a besta os governos desse mundo que são manipulados para de alguma forma tentar impedir o avanço do reino de Deus a gente vê isso claramente lá em Mateus quando Herodes tentou de alguma forma dar cabo da vida de Jesus por trás daquele governador existia um grande dragão tentando devorar aquele menino mas Deus o preservou sistemas corruptos que não querem ver o avanço e o estabelecimento do reino de Deus segundo aliado o anticristo o falso profeta a falsa religião João diz que ele vê um animal que se parece como o cordeiro é interessante essa visão é muito legal João fala assim eu vi um animal ele se parecia com o cordeiro tinha chifres só que o texto diz que quando ele abre a sua boca a voz é como a voz do dragão parece o cordeiro até igual o cordeiro é o cordeiro mas não é o cordeiro quando abre a boca as palavras são as palavras do dragão isso aí meu irmão é o anticristo é o falso profeta Jesus falou lá muitos se levantarão no meu nome até fazendo prodígio sinais e maravilhas para tentar enganar vocês abram seus olhos é por isso que a gente não pode basear o nosso relacionamento quando a gente não pode basear a nossa vida cristã em sinais prodígios e maravilhas meu filho até o anticristo faz isso para tentar enganar a gente a nossa fé precisa ser baseada na palavra do nosso relacionamento com Deus e por último o texto fala da Babilônia o que é a Babilônia? é esse sistema desse mundo pautado em sistemas e valores que são totalmente contados ao reino de Deus são esses três sinais que Jesus apresenta meu filho você acha que essas coisas já não estão aí então a pergunta que eu tenho para você é se Cristo voltar hoje você está preparado você está preparado para recebê-lo os sinais estão aí os sinais apontam para a volta do filho de Deus o rei está voltando você está pronto quero que você feche os seus olhos coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo Senhor Jesus eu me rendo nessa noite eu entrego o meu coração a ti Jesus eu confesso que tu és o meu Senhor e o meu Salvador ore também dizendo e eu Jesus que estava longe nessa noite eu me arrependo e eu volto aos teus caminhos na certeza de que o Senhor me recebe se você fez essa oração pela primeira vez dizendo eu estou entregando minha vida para Jesus ou você está dizendo eu quero voltar pastor eu quero estar pronto Jesus disse aquele que perseverar até o fim será salvo sabe qual é a marca de alguém que foi alcançado pela vida de Jesus é que ele não para na metade do caminho ele persevera até o fim você diz Vinícius eu estou caído então levanta e continua andando em nome de Jesus eu peço a você que fez essa oração pela primeira vez dizendo eu quero entregar minha vida a Cristo ou você diz eu quero voltar para Jesus escreve para a gente o seu nome escreve aí eu sou fulano de tal eu estou voltando para Jesus eu quero entregar minha vida para Cristo ou se você está voltando para os caminhos o Senhor diz assim eu estou voltando eu estou voltando eu quero voltar eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus enquanto a gente canta esse refrão de novo o fogo nunca dorme o fogo nunca apaga você vai escrevendo aí vai escrevendo vai deixando o seu nome fala assim eu estou voltando para Jesus eu estou entregando minha vida para Jesus nós vamos terminar ouvindo essa música os moderadores vão ficar aí com você se Deus quiser sexta-feira eu volto para trazer uma outra palavra para o seu coração amanhã nós temos Rockets às oito e meia e domingão o nosso culto maravilhoso não sai daí deixe o seu nome para a gente se você está voltando para Cristo você está reconciliando deixe o seu nome aí se prepara meu irmão o rei está voltando e ele nos quer com ele para sempre bora gente vamos para cima Deus nunca morre Deus nunca morre Deus nunca é vencido nunca é vencido Deus nunca é vencido Deus nunca é vencido Deus nunca é vencido é vencido Deus nunca é vencido Deus nunca é vencido Obrigado.